olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a melancia a melancia é uma fruta deliciosa com muita água rica em potássio e magnésio que faz dela um excelente diurético natural comer melancia ajuda a eliminar o excesso de líquidos no corpo sendo uma ótima opção para desinchar a barriga vamos falar sobre os sete benefícios da melancia um ajuda a desinchar porque ela tem uma ação diurética que limpa os rins 2 é ótima para emagrecer porque contém poucas calorias 3 fortalecer as defesas do corpo porque é uma excelente fonte de vitamina c 4 protege a pele do sol porque ela possui licopeno 5 melhora o trânsito intestinal porque tem muitas fibras e água que aumenta o bolo fecal 6 regula a pressão porque ela tem água potássio magnésio 7 ajuda a fortalecer os ossos porque uma boa fonte de cálcio então é isso pessoal hoje nós aprendemos muito sobre os benefícios que a melancia traz para a nossa saúde e para você receber novidades não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho dessa maneira todas as vezes que nós lançamos um vídeo novo você vai receber uma notificação e você não vai perder nada sobre o nosso canal tá bom então nós ficamos por aqui e lembre-se cuidar da saúde faz parte de uma vida feliz